Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pai Manja. Eu sou o Ramon, hoje trago para vocês este multímetro aqui, Minipa ET1507B e vou mostrar para vocês como medir frequência com ele e também é Nut Cycle de PWM, tá? Então se você quer aprender a melhor maneira de utilizar esse multímetro para medir frequência e banda de PWM, fica comigo nesse vídeo e vem comigo. Bom pessoal, eu tenho aqui a princípio, eu tenho um ESP32 aqui, que eu joguei um código aqui dentro de PWM, com isso a gente vai conseguir fazer a medição do Nut Cycle, que é o percentual da banda de PWM e também a frequência, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer, tá? É botar o multímetro na escala de Hz, tá? Essa escala ali, ó, de Hz, tá? Se eu segurar o botãozinho Hold aqui, ó, ele me acende a tela, mas ela fica só por alguns minutos, alguns segundos, quer dizer, né? Ligada. Mas enfim, gente, eu estou com o código aqui, salvo aqui, já vou mostrar para vocês o código, vocês vão ter que jogar, vou deixar o link na descrição onde vocês podem estar adquirindo esse código, é bem simples, bem fácil, tá? Mas então vamos lá, aqui ele está configurado, tá? Para ele, eu deixei ele numa frequência de 4 kHz e um Nut Cycle de 25%. Então, nessa escala, eu coloco a ponteira negativa no negativo do ESP32, tá? Aqui, nesse pino aqui, onde tem o terminal do carro USB, e com a ponta de prova vermelha, eu venho aqui no pino 2, tá? Que foi o programa que eu joguei ali dentro, para ele fazer o PWM no pino 2, o D2 aqui. Então vamos lá, vou colocar a ponteira de prova aqui, vejam lá, está me mostrando lá no painel, no display do multímetro, 4 kHz, tá? Agora eu vou mudar aqui a escala, na mesma escala, você aperta o botão Select e deixe na opção aqui de percentual, tá? Vamos ver aqui, medindo agora em percentual, que seria o Nut Cycle do PWM, 24.9, tá? Beleza, eu deixei ele configurado para 25, tá? Então, ali está, valores bem aproximados. Vou mostrar para vocês o código, tá? E vou mostrar também alterando aqui, e vamos fazer novas medições. Bom, pessoal, antes de dar continuidade a esse vídeo, eu peço aí que deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo, não deixe de deixar seu comentário aqui, que é de extrema importância, tá? E vamos então ao código-fonte. Bom, pessoal, estou com o código-fonte aqui na tela, tá? Vou mostrar para vocês, vejam que eu estou utilizando a ideia do Arduino para programar o USB32. Vamos lá. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, onde vocês podem pegar esse conteúdo, tá? Para fazer esse programinha básico aqui, para gerar um PWM no USB32 de vocês. Vamos lá. Void Setup, tá? Defina aqui o pino 2 como output. Atribuímos o pino 2 ao canal 0. Definimos aqui, ó, essa funçãozinha aqui, né? No canal 0, eu coloco aqui uma frequência de 4 kHz e também defino a quantidade de bits, né? Para... na utilização do PWM, né? Então, utilizando 10 bits. Vamos lá. Aqui eu coloquei como aqui é 4.000, então aqui é 4.000 Hz, que seria 4 kHz, como vocês viram na medição lá. Então, aqui no Void Lump é bem fácil, tá? Vocês podem só colocar essa funçãozinha aqui no... atribui ali o... na verdade, vocês já atribuíram aqui. Vocês colocam o 0 e o 256. O que seria esse 256? Seria 1 quarto, né? Do... Do... Dos 1024 bits que seriam, né? Do número 1024, que seria a representação dos 10 bits. Então, 256 é 1 quarto desse valor que representaria o quê? Uns 25% no Dutch Cycle, né? Como vocês viram ali, que deu... No multímetro bem aproximado aos 20... 25% ali, né? Então, eu vou alterar um pouco esse código aqui. Vocês vão ver ali que as medições vão ficar diferentes. Vamos botar aqui... É... 6 kHz. Né? 6.000 Hz, que vai dar 6 kHz. E aqui eu vou botar... Vamos lá. Vamos botar... 512, que seria metade, né? Seria o 50%. Seria o 50% do... Ali dos 10 bits, né? Então, vamos lá. Eu vou carregar aqui o programa agora. Vocês vão ver que também depois que vai aumentar um pouquinho a intensidade do LED, né? Que tá... Como tá atribuído ao pino 2 aqui... O pino 2 é onde é que tem aquele LEDzinho interno da placa do S32, tá? Então, conforme eu aumento a intensidade aqui, o Dutch Cycle vai acender um pouquinho mais. Vamos lá. Já carregou. Então, vamos mudar lá pra placa lá e vamos ver... Fazer as medições novamente. Beleza aqui. É... Não sei se vocês conseguiram perceber, mas a intensidade do LED ficou um pouquinho maior, tá? É... Ah, lembrando, pessoal, que esse S32 era um que tava danificado, tá? Vocês entram aí na minha playlist aí de eletrônica de bancada. Vai ter ali como eu consertei esse S32 utilizando um outro que estava queimado, tá? Por isso que ele tem esse X aqui, porque ele tava condenado. Mas eu consegui reaproveitar de dois S e fazer um. Mas vamos lá. Escala aqui de Hertz. Está selecionada a opção ali de percentual. Vamos medir o Dutch Cycle, então, né? Do PWM. Ponteira preta negativo. E ponteira vermelha do pino 2. Olha lá. 49.9, tá? Lembra ali que eu botei ali no código 512? Então, seria o 50% do Dutch Cycle aí. Vamos lá. Vamos medir a frequência. Lembra que eu alterei pra 6 kHz? Então, vamos lá. Selecionar aqui. Vamos botar em Hertz. Vamos medir a frequência agora. Olha lá. 6 kHz. Beleza, pessoal? Vocês viram aqui que o multímetro, é... Claro, não vai ser exato, talvez. Vai ter alguma variaçãozinha ali de valores. Porém, eu consigo ter uma referência boa, né? Medindo Dutch Cycle de PWM e também... É... Frequência. Ok, pessoal? Lembrando. Não se esqueçam de deixar o seu like. Se inscrever nesse canal. Ativar o sininho de notificação. Deixe seu comentário aí. Faça seus testes lá. Mudem a frequência. Mudem o Dutch Cycle ali. Faça esses... Esses experimentos aí na casa de vocês. Isso é bem legal pra quem gosta de eletrônico. Fazer essas brincadeiras aí, né? Quem gosta de eletrônico, isso é diversão, né? Beleza, pessoal? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.